E hoje eu tava aqui de boa de dar uma olhada aqui nos comentários da galera responder aqui né no pela mensagem aí eu me deparei com esse guerreiro aí Augusto César. Todo dia tem uma merda. Toma vergonha e arruma um Xbox One ou um série S usado ou um PS4. Vai tomar teu rabo. Guerreiro qual o problema que tem de jogar no PS3 guerreiro? Ué? Mas eu vou responder a tua mensagem aqui mano. Eu tenho um PC, tenho um PS4, um PS3 e um emulador com 38 mil jogos. Ainda bem. E assim e se eu tivesse só o PS3? Eu vou dizer uma coisa pra ti aqui mano. Eu ia estar jogando nele sem nenhum problema. Ia estar me divertindo como eu me divirto no PS4, como que tem um Xbox e diverte no Xbox One, no XS, no PS5 e tal. Então deixa de ser Zé Ruelo e deixa de estar escrevendo esse tipo de mensagem aí, seu papangu. Cê entendeu véio? Tchau. Tchau.